Oi gente, tudo bem? E hoje já começando o vídeo e mostrando esses dois nenês fofos. Meu marido acabou de trazer eles, encontrou no lixo também. E aqui eu vou fazer uma menininha, que ela tem um cabelinho aqui em cima. E vou fazer um menininho, vão ser mãozinhos. E assim, o rostinho dele tá um pouquinho sujo, o dela tá com uma manchinha de caneta. O corpinho tá bom, não tá arriscado, não tá tão sujo. Mas vamos tomar banho, né bebês? E lá fora é gatitos, tá um dia nublado. Que eu particularmente amo. E agora vamos dar banho nos bebês e deixar eles lindos. Depois eu vou maquiar e fazer roupinha pra eles. E vocês vêm com a gente, tá bom? E aqui eu coloquei os bebês. E coloquei uma aguinha morninha. Morninha, morninha do chuveiro. Porque eu sou louca mesmo. Não, mentira. Eu coloquei água morna porque a água da torneira tá gelada. Gelada de verdade. Aí eu coloquei eles aqui pra tomar um banho. Aí eu só uso uma escovinha. E aqui tem detergente. Aí é só esfregar. O que não sair com o detergente é só vir e colocar cloro. Que o cloro vai tirar. Pode colocar o cloro assim no rostinho mesmo. Ou colocar numa tampinha e vir molhando a escova e vir esfregando. Porque sai facilmente. Como eles não estão tão sujos, eu vou dar uma esfregadinha. Deixar um pouquinho aqui de molho os bebês. Vamos aproveitar aqui e brincar que a água tá quentinha, né bebês? Trouxe um peixinho pra vocês brincar. Deixa eu ver se peixinho enche. Eu acho que ele é pra, tipo, encher de água. Será que funciona? Não sei se enche. Acho que tem que encher. Aí aperta ele aqui atrás. E eu não vou conseguir fazer porque eu tô com uma mão só. Aí tem que apertar. Ah, olha lá, funciona. Funciona. Olha, nenês, que coisa mais bonitinha. Aí ele solta água aqui pela boquinha. Que bonitinho. Meu marido achou também. E os bebês vão brincar com ele. Fica aqui, nenês. Aproveitem a água bem quentinha. Dá vontade de eu tomar banho aqui, ó. Que delícia. Quentinha. Vamos desfregar esses nenês e deixar eles lindos. Uma princesinha e um principezinho. Né, amores? Vamos lá. Aí é bom tirar a cabecinha depois. Quando tiver tudo já limpinho, eu tiro os membros. Pra sair e escoar toda a água de dentro. Porque aqui entra água. Se o plástico bolha, entra água pelas juntas. Aí tira. Os membros. Aí seca. Deixa tudo sequinho. Eu tava... Eu tava lembrando que quando eu era pequena, eu tinha um daqueles bebezão de borracha. Aqueles que não tinha nem cabelo, sabe? Aí, o grande barato era sujar ele. Deixar brincar na areia, no barro, onde tivesse. E dar banho, gente. Como eu amava deixar o bebê limpinho. Eu acho que desde aquela época eu já amava deixar eles limpinhos. Arrumadinhos. Arrumadinhos. Aí dava banho. Mas aí eu não dava banho assim não na banheira. Eu tomava banho junto comigo. No chuveiro. E aí eu colocava roupinha. E colocava... Um babador e uma madeirinha e colocava pra dormir comigo. Eu só não gostava que eles não tinham cabelo. Elas eram careca. Mas eu amava. Assim mesmo eu amava meu bebê e cuidava dele. Mas eu lembrei disso, porque eu amava dar banho. E vê-los assim limpinhos. E aqui estão os bebês. Já estão aqui enroladinhos. A mamãe vai passar uma pomadinha aqui, mas não vai doer nada, tá bebê? Aqui eu vou passar a quinase e vou deixar ela no sol. Aqui também tem umas manchinhas. Ele acho que tem uma bem pequenininha aqui. E pra quem tá chegando agora no canal, vou usar o lápis aquarelável... Olha a minha caixa. Tendo emvergonha, né? Olha. Olha o estado da minha caixa. Vou usar o lápis aquarelável da Faber Castel. Então eu vou usar pra maquiar eles. E já já estão prontos os nenês. Já sequei. Aí algumas manchinhas vou tentar ainda tirar com acetona. E não pode deixar a acetona cair no olhinho. Senão fica manchado. E eu terminei, gente. Esse bebê fofo. Já maquiei. Aí eu coloquei esses dois dentinhos. Só cortei um pedacinho de EVA e coloquei. E coloquei o Super Bonder. Fiz uma toquinha fofa de bichinho. Aí fiz essa roupinha, que é um pijaminha. E tem meinha. Aqui é a calça e a blusinha. E coloquei uns bichinhos fofos aqui pra ele brincar, né bebê? Aqui eu acho que ele toma injeção. Eu acho. Tem uma manchinha aqui, que eu vou colocar no sol agora. Quer dizer, agora não, porque tá chovendo. Mas eu vou colocar eles no sol, os dois. Mas ele já ficou prontinho. Olha que fofo, gente. Só passei um vermelhinho nas bochechinhas e fiz a sumiracelha. Na boquinha eu não mexi, em nada. Só coloquei os dentinhos mesmo. E... Foi isso que eu fiz com esse nenê. Agora ela vai ficar aqui brincando com os bichinhos. Olha o tamanho desse dinossauro, miniatura. Que fofurinha. E tem o Snoopinho. E tem o Buzz. E tem o Patrick. O Snoopinho. Agora vamos cuidar da chua, irmã, né bebê? Olha como ficou uma graça. Olha os olhinhos. Não tá focando nos olhinhos dele. Os olhinhos bem brilhantes. Nem precisei passar verniz. E coloquei esses pomponzinhos aqui e dois olhinhos. E tem mais um pomponzinho aqui atrás. E aqui tem esses pomponzinhos que eu fiz também, olha. Essa toquinha. Vamos agora pra irmã. E eu terminei os nenês, gente. E olha que amor. Olha, minha bateria acabou de ficar fraca. Mas aqui o rostinho dela ainda tá com uma manchinha bem clarinha. Que dá pra ver. Então eu tenho que deixar ela mais tempo com a quinase. Mas praticamente estão terminados. Depois eu volto também ele quando eu fizer sol pra tirar essa manchinha. Aí eu reforço a quinase pra tirar a manchinha do rostinho. Aí nela eu coloquei esse pijaminha. Que eu fiz também. E coloquei bichinhos pra ela também, né bebê? E tem dentinhos também. E ele também. E é isso, gente. Dois nenenzinhos fofos. Irmãozinhos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau! 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 Tchau!